Fala pessoal, Golzaço na área e definido os confrontos das quartas de finais da Copa Verde. As oitavas de finais já foram definidas e o Golzaço vai trazer tudo pra vocês da competição mais ecológica do Brasil. Competição que teve início com a fase preliminar a primeira fase com a equipe do Humaitá eliminando a equipe do Nádico de Roraima. Já na segunda fase, as oitavas de finais, fase, que foi disputada em jogo único com o time de melhor posicionamento no ranking da CBF, jogando em casa. No estádio da Curuzu, tivemos a equipe do Paysandu fazendo 3x0 sobre o Humaitá do Acre. Também tivemos Real Arquembe 0, Tocantinópolis 4, resultado que classificou a equipe de Tocantins. Tivemos também o clássico do São Raimundos, São Raimundo de Roraima 1, São Raimundo de Manaus 2 e a equipe de Manaus também avançou pra terceira fase da competição. Tivemos no Acre, Rio Branco do Acre 1, Tuna Luzo 1, resultado esse que levou a disputa da vaga para as finalidades. E nos pênaltis, vai para o time de Belém, Tuna Luzo 5, Rio Branco 4 e a Tuna também avançou. Tivemos em Cuiabá na Arena Pantanal, Cuiabá 2, Costa Rica do Mato Grosso do Sul 0 e a equipe de Cuiabá também avançou. Tivemos no Passo das Remas, Luvernense 0, Brasiliense 1, resultado esse que classificou a equipe do Brasiliense. Tivemos no Oba, Estadionese Brasileira Varenga em Goiânia, Vila Nova de Goiás 2, Operário de Vazegrande 1. E fechando os confrontos da segunda fase, das oitavas de finais, tivemos Goiás 2, Real Noroeste do Espírito Santo 2, resultado esse que levou a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, vai para o time do Espírito Santo, Real Noroeste 5, Goiás 4, jogo esse disputado no estádio Aile Pinheiro, a Serrinha. Também já temos definido os confrontos das quartas de finais da competição. Quarta de finais, que também será disputada em jogo único, jogo esse, na casa do time de melhor posicionamento no ranking da CBF. Teremos a equipe do Paysandu de Belém, enfrentando o Focantinópolis, jogo esse, na Curuzu. Teremos também na terceira fase, Tuna Luso Brasileira, contra a equipe do São Raimundo de Manaus. O jogo será disputado em Belém. Teremos também, Cuiabá, contra a equipe do Brasiliense, jogo esse, que será disputado em Cuiabá. E fechando os confrontos da terceira fase, das quartas de finais, teremos Vila Nova de Goiás, contra a equipe do Real Noroeste. Podia ser tido clássico, mas o Goiás ficou pelo caminho, e teremos Vila Nova, contra o Real Noroeste do Espírito Santo. As quatro equipes que avançarem, farão a semifinal da competição. O vencedor de Paysandu, contra o Tocantinópolis, enfrenta o vencedor de Tuna Luso Brasileira, contra o São Raimundo. Já o vencedor de Cuiabá e Brasiliense, enfrenta o vencedor de Vila Nova e Real Noroeste. Semifinais já serão disputadas em jogos de ida e volta, assim como a grande final da Copa Verde 2022. Lembrando que também já saiu o calendário da Copa Verde 2023. A competição será disputada no primeiro semestre. O Goiás vai seguir acompanhando tudo da Copa Verde. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, que lá tem informação diariamente sobre a Copa Verde. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.